Durante essa semana inteira a gente trouxe várias informações sobre a venda da SAF do Atlético, inclusive já trouxe pra vocês a informação exclusiva aqui no canal, eu acredito que o Atlético vai vender a sua SAF antes do início da próxima temporada. E aí torcedor, falando sobre expectativa, as expectativas do Atlético pra 2023 são as melhores possíveis. É, que isso Henrique, você vive falando que o Atlético tá numa situação muito complicada em 2022, né, essa dificuldade com relação ao elenco, como assim que você fala de uma expectativa boa pra 2023? Tudo isso, torcedor, é porque o Atlético vai vender a sua SAF, e aí com a entrada do capital, né, e aí a gestão, por exemplo, do Rodrigo Caetano, que se ele conseguiu trazer pro Atlético Pavon, Otávio, sem dinheiro, imagine vocês ele com dinheiro na mão pra contratar o jogador que ele quiser contratar, ou que o treinador entender que é necessário pro elenco do Atlético, enfim, ele é um grande dirigente, e a expectativa realmente é muito grande, vale ressaltar também pra vocês que de todos os times que viraram SAF nos últimos anos, Cruzeiro, Bahia, que vai virar agora, né, o próprio Vasco da Gama, o Atlético de todos os times do futebol brasileiro, inclusive já gravei um vídeo falando sobre isso aqui pra vocês, vou deixar aqui no card, tá, pra quem ainda não assistiu, é o time que tem potencial de realmente mudar a história da SAF no futebol brasileiro, por quê? Porque o Atlético já tem um time pronto, o elenco do Atlético já tá praticamente pronto, São peças ali praticamente pontuais que o Atlético vai precisar buscar pra montar um grande time pra 2023, mas falando aí sobre a SAF do Atlético e essa informação deste vídeo, eu vou trazer pra vocês aqui agora o próprio Ricardo Guimarães, um dos quatro R's falando se eles vão ou não comprar uma fatia da SAF do Galo pra próxima temporada. É tudo muito difícil, você vê, eu agora sou candidato ao presidente do conselho, o pessoal já questiona se não tem conflito com uma coisa que eu nem tô no outro lado, eu sou um apoiador do outro lado, tá certo? Então, a gente tá negociando a venda do Atlético, a gente não, nenhum dos quatro R's não quereriam participar do negócio. Uma coisa que a gente tem certo, nós não vamos ser os principais majoritários, jamais. Uma pequena fatia que não é o que a gente quer, a gente acha que não devemos ter nada, mas o investidor pode pedir até pra gente transformar o nosso crédito no Atlético, transformar em ação e ficar com um pequeno percentual. O atlético, o conselho do Atlético pode querer isso também pra compor junto com o investidor, ter uma participação nossa pode dar um certo conforto. A gente só entraria se o conselho do Atlético achar que vale a pena, se o investidor achar que vale a pena, e no máximo uma participação bem minoritária, tá? Bem pequena, tá? Não seria pra administrar o Atlético. É isso aí. Vai ter gente que vai falar que eles estão fazendo isso de caso pensado, que eles já tinham planejado comprar a safra do Atlético. Outras pessoas vão valorizar o trabalho que os quatro R's estão fazendo dentro do Atlético. Eu estou nesse grupo, porque eu vejo que por mais que eles tenham acertado e errado, acho que esse mau caratismo, essas intenções por trás do que eles vêm fazendo pelo Atlético, eu não vejo que eles estejam fazendo isso, até porque o próprio Rafael Menin, ele se doa muito dentro do Atlético. A informação que chega pra gente aqui é que muitas vezes ele está praticamente dentro de todas as situações que estão acontecendo dentro do Atlético. Ele toma frente da maioria delas, né? Então o cara, do tamanho dele, o empresário, da grandeza dele abrir mão do tempo que ele poderia estar investindo na sua empresa pra investir no Atlético, né? Acho que a gente tem muito mais que agradecer do que qualquer outra coisa. Agora, gente, vale ressaltar pra vocês que a gente também não está falando de qualquer pessoa, não. O Rafael Menin, o Rubens Menin, o Ricardo Imarães são donos apenas do Banco BMG, do Banco Inter, da MRV. Eles já são milionários. Então eles não precisam desse pouco dinheiro que o Atlético tem pra ofertar pra eles pra fazer toda essa reviravolta. Eu acho que é muito mais pelo fato de serem atleticanos mesmo, mas essa é só a minha opinião, tá? Quero saber a opinião de vocês e o que vocês acham dos 4Rs comprarem parte da SAF do Galo. Coloca nos comentários. E ó, última chance, hein? Aproveita pra deixar o like que você ajuda demais o nosso crescimento. Salvo o meu tropeirão, a dona Sônia com esse tropeirão lindo aí na mão, beleza? E ó, tendo novas informações, eu volto pra vocês em qualquer momento, beleza? Até a próxima. Valeu, massa! Fui, tamo junto, hein?